Boa noite, estou desesperada com o meu TCC. Ainda estou na elaboração do projeto e não tive nenhuma orientação. Gostaria de fazer sobre professoras negras de inglês. Faço letras. Muito bem. Marina, se você não teve nenhuma orientação, por falta de um, tem dois orientadores aqui. Então, esse é o nosso trabalho, orientar o seu trabalho desde a escolha do tema até a apresentação para a banca, passando por todas as etapas, pesquisa bibliográfica, formatação, até você dar o show para a banca. Se você vai falar sobre professoras negras de inglês, ok, a pergunta é, o que sobre professoras negras de inglês? Então, não sei, por que esse tema te chamou a atenção? O que você gostaria de investigar sobre professoras negras de inglês? E aí eu vou engatilhar outras perguntas que vai ajudar você a delimitar um pouco melhor. Depois, se precisar, amanhã você assiste de novo o vídeo e vai pausando para poder escrever. professoras negras de inglês na educação básica, no inglês escolar, que atuam em escolas, que atuam como tradutoras e intérpretes, que atuam em cursinhos, em cursos de idiomas. Mas a principal pergunta é, o que você quer saber sobre professoras negras de inglês? Eu acho que essa primeira pergunta é o que vai dar o pontapé para poder trabalhar o tripé, tema, problema e objetivo. Então, por que você escolheu esse tema? Responde essa pergunta. Por que você escolheu esse tema? O que você gostaria de saber mais sobre professoras negras de inglês? E aí isso vai nos ajudar a dar um norte. Não, perfeito. Não tem o que acrescentar essa delimitação. Porque, e aí isso é até importante reforçar como sempre. Quando as pessoas vêm com um grande tema assim para a gente, quando você digita isso em qualquer site de busca, e a gente sempre cita o Google Acadêmico, vai aparecer uma enormidade de informações. E você não vai saber para onde ir. Por isso que a gente fala assim, você tem que focar em algum ponto específico. Então, se você colocar o seu foco inicial, professoras negras ou professoras de inglês? Eu sei que são as duas coisas, mas professoras negras e professoras de inglês. São duas palavras-chave. Coloca uma sozinha, as duas cruzando. O que aparece no Google Acadêmico sobre o assunto? O que a gente vai chamar de massa crítica. Aí você não precisa nem ler o resumo. Se você pegar os temas do que tem sido feito sobre o assunto, você já começa a ter ideias. Mas você precisa delimitar o caminho. O que das professoras negras? Formação das professoras? Preconceito por algum motivo X ou Y? Aí, sei lá, eu estou chutando alguma coisa porque ainda está no grande tema. E aí você vai... Porque tem dois pontos. Lembra que você pode... O professor Levão falou... Está com cara para mim que tem muito da sua experiência pessoal, essa temática grande. Mas você tem que unir a experiência pessoal junto com a bibliografia. Mesmo que você vá fazer um relato de experiência. Você vai fazer um relato de experiência, mas você tem que unir o seu relato de experiência ou o que a gente fala da sua justificativa pessoal ou social atrelada a uma justificativa ou à literatura. Então, não adianta eu fazer um belo relato, mas não ser amparado com nenhum material acadêmico. Mesmo que esse material acadêmico não tenha relação direta. Tem que buscar em uma outra área para fazer a ponte. Vou dar um exemplo. Você não achou nada sobre professoras de inglês, mas achou sobre professor de matemática ou professor de ensino fundamental 1, pedagogo mais generalizado. Ah, legal. Você não tem referências diretas, mas você utiliza referências indiretas para dar base para você justificar, efetuar e relatar o trabalho que você está fazendo. Estou dando um exemplo aqui. Tomara que eu tenha sido claro. E aí vem até uma outra questão que não dá para se alongar sobre isso. para isso precisaria ter uma chamada de vídeo, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, você pegou a questão do professores e professoras, aqui você está colocando já, professoras de inglês negras na educação básica. Se você pegar os dados de IBGE, se você pegar os dados, grandes dados que se levantam, você tem estudos, você tem levantamentos que apontam, inclusive, por exemplo, quantos homens, quantas mulheres existe matriculado no ensino superior, como um todo. Quantos são brancos, quantos são negros, quantos são indígenas? Você tem esses dados. E aí eu pergunto, na educação, e aí vem as disciplinas da educação básica, geografia, história, matemática, língua portuguesa, educação física, você também tem essa diferença. E aí tem os dados, tem os dados que dá para levantar sobre quantos são brancos, quantos são pretos, quantos são indígenas. agora, quando você puxa isso para o inglês, eu não sei necessariamente se você consegue explicar o porquê com essa variável do inglês. Porque, assim, a gente consegue explicar essa variável no ensino superior como um todo. Aí entra questões sociológicas, questões históricas, enfim. ainda que os dados apontem que tenha aumentado. Mas tem aumentado por conta de políticas públicas, por conta de inúmeros fatores que aí você vai precisar levantar no seu trabalho. Me preocupa essa questão de você tentar responder por que não ser comum haver professoras negras de inglês na educação básica na graduação. Porque eu não sei se você vai encontrar bibliografia o suficiente sobre isso. Mas, fica aqui algumas perguntas para ajudar você delimitar o seu tema.